Em evidência, após assumir namoro com Fábio Assunção, Maria Ribeiro aparece com aliança. Maria Ribeiro chamou a atenção dos internautas ao aparecer usando um anel na mão esquerda. A atriz e apresentadora postou no espelho de um elevador como uma amiga e deixou a joia em evidência. Para quem não sabe, ela terminou o casamento de 10 anos com o ator Caio Blatt no ano passado e vive atualmente um romance assumido com Fábio Assunção.